Já conhece a casa? Já. Tá perto? Então, o cardápio. Você veio, mas tá sabendo da novidade da casa? Não. Temos uma tecnologia avançada agora aqui na casa, que é o cardápio 3D. Onde você não precisa nem de óculos. O que é isso? Se quiser que eu trago pra vocês. Você é novidade pra trazer o cardápio 3D. Tá ok, obrigado. Falou. Desculpa a demora. Olha o olhão, olha o olhão, olha o olhão. Como é que eu vou te apresentar? Obrigada, amor. Temos aqui. Tá olhando o que? Temos picanha. Olha a costela. O gerente sou eu. O gerente é você, o gerente é o garçom. Olha o lombo, olha o tamanho do lombo. Não, olha. Tira essa mulher daqui. Calma, calma, amor. Deixa eu te falar. Tá bom, pera. Olha, mãe. Tira ela aqui, moça. Tá bom, vou tirar. Ah, calma. Vai, vamos pra casa. Vou voltar, vai pra casa. Já escolheram. Então, eu tenho uma nova opção da casa. A gente tá com tecnologia avançada que esse é o primeiro restaurante a ter, que é o cardápio em 3D. 3D? 3D, que vocês não precisam nem de óculos. Eu vou trazer pra vocês. Pode deixar aqui. Tá bom? Beleza. Tá bom? Valeu. Desculpa, demora. Chegamos. Olha que maravilha. Falei que você ia beber. Olha pra frente. O que você tá olhando aqui? Olha aqui, picanha. Tá vendo? Olha aqui. Olha que maravilha. Olha o cachalho. Olha, vira, vira, vira. Olha isso aqui. Fale aqui. Pera, moça. Cuidado pra ela apagar o meu carro. Esse aqui não é melhor que esse aqui, querida. Só que é melhor do que você. Olha, você vai tomar. É o seguinte, a casa aqui, essa é a primeira casa a ter uma tecnologia avançada, que é um novo cardápio em 3D. Ah, eu quero que você conhece. Pode ser? Não, pode ser. Joy. Interessaram, né, no cardápio? É, parece que eu sou. Ah, tá. Que beleza. Nossa, 3D? Eu vou fazer 3D. 3D parece que vai interessar lá. Demorou, mas chegou. Viu aí? Então, tá aqui, ó. Olha que maravilha aqui, ó. Tem... Nós temos, ó, picanha, cardápio em 3D. Já tem picanha, colchão, costela. Olha o tamanho do lombo. Olha aqui, ó, o carro. Faz foto de respeito. Como é que você acha que eu tô me sentindo? Não, eu tô contando com respeito, o menino tá babando. Não, não, fico olhando. Me respeita também. Desculpa, virgonheta. Vamos embora. Vamos comer, pô. Não, vamos. Calma, calma, moça. Desculpa. Calma.